Olá, hoje aqui eu quero falar com você sobre um tema que incomoda a maioria dos empreendedores e das empreendedoras, que é a questão de estar envolvido muito no operacional do seu negócio. Isso normalmente não deixa a gente crescer e, além disso, acaba sobrecarregando, cansando. Então, hoje eu vou te falar aqui os caminhos para você sair do operacional. Me acompanhe aí nesse conteúdo que tenho certeza que vai ser muito útil para você. Então, vamos lá. Primeiro, entender o seguinte. A gente, quando monta o negócio, possivelmente quando você montou o seu negócio, você não montou pensando em ficar ali, o teu sonho não era ficar o dia a dia no operacional. Quando a gente fala no operacional, é aquela coisa de ter que estar quase todo o tempo de operação ali do negócio envolvido, porque se você sai, tem um problema com a entrega do fornecedor, que vem errado e não é conferido corretamente, tem um problema com discussão entre funcionários, um cliente que reclama de alguma coisa. Enfim, são os pequenos detalhes do dia a dia do negócio que você não está em cima, não está cuidando ali. Aquilo acaba desandando e o teu resultado fica muito abaixo do esperado. A gente sabe que, às vezes, a diferença entre um negócio lucrativo e um negócio com prejuízo é muito pequena. Então, é justamente esses detalhes, eles são importantes. E a gente precisa, só que com o tempo isso vai cansando e não é para isso que você montou o seu negócio. Então, você precisa sair desse operacional e ficar mais no estratégico. O estratégico, quando a gente está pensando nas possibilidades de crescimento do nosso negócio, possibilidades de parcerias, novos produtos, novos serviços, realmente em evoluir, em crescer, em liderar ali as pessoas que trabalham com a gente. Esse é o estratégico de um negócio e o operacional é aquele negócio do dia a dia. Como que eu vou para o estratégico saindo do operacional? Normalmente, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, eu vou contratar alguém para ficar no meu lugar, fazendo aquilo, cuidando do operacional e eu vou para o estratégico. Quando a gente tem um negócio que é pequeno, se eu contrato uma pessoa qualificada, engajada, comprometida, que saiba fazer exatamente o que eu faço ali, normalmente essa pessoa vai ter um custo alto e o meu lucro acaba sumindo, encolhendo muito por causa do valor, do salário, das premiações, às vezes numa participação de lucro que essa pessoa que está ocupando ali, realizando as minhas tarefas, está executando. Então, para eu ter essa pessoa, normalmente acaba custando caro e isso prejudica muito o que eu coloco no bolso no final de cada mês. Como que a gente sai disso? Então, eu vejo, puxa, eu preciso ter um lucro maior para que eu possa pagar essa pessoa e mesmo assim sobrar um bom dinheiro para mim na minha conta. Então, para isso, a gente tem que vender mais, tem que faturar mais, tem que crescer, certo? Então, o caminho que vai permitir você sair do operacional e deixar outras pessoas trabalhando no operacional é você ter a sua empresa maior, crescendo, porque daí se o teu lucro é muito maior, você paga aquele salário daquela pessoa, paga as premiações e mesmo assim vai sobrar bastante para você, está certo? Claro que não é só isso, vou abrir um parênteses aqui, além de ter essa pessoa, de pagar esse salário, você precisa organizar os seus processos, a forma que você quer que as pessoas trabalhem, ter fluxogramas, ter procedimentos, ter instruções de trabalho padronizadas, adequadas para que a empresa consiga funcionar bem do jeito que você quer, sem que você esteja envolvido ali de uma forma tão próxima. Mas claro, então você precisa ter todo esse ferramental de gestão da operação e também uma pessoa para comandar isso, para garantir que esses procedimentos estão sendo realizados da forma correta, certo? Então aqui a gente já entendeu, puxa, eu preciso ter processos, ter procedimentos e eu preciso ter maior lucro para poder pagar pessoas para ficar no meu lugar, para que eu possa ir para o estratégico. Quando eu vou para o estratégico eu consigo pensar no crescimento da empresa, novas oportunidades, novos fornecedores, parcerias, produtos, ações de marketing, enfim, é isso que é o papel principal do empreendedor, né? E não ficar lá resolvendo o probleminha de um produto que veio errado, de uma reclamação de um cliente, né? Entende? Isso tem que ficar para a sua equipe. Que formas que nós temos de crescer? Então basicamente eu posso crescer investindo, colocando dinheiro, que daí eu vou montar mais unidades e vou ter uma equipe que vai cuidar dessas unidades. Eu posso ter um bom gerente, por exemplo, que ele vai cuidar de duas, três unidades, né? Eu tendo os processos e tal. Então é claro, um profissional mais caro, mas que eu diluo ali entre três, quatro unidades. Para montar essas três, quatro unidades eu preciso ter grana para montar, para colocar estoque, para contratar equipe, que a gente sabe que demora um tempo para começar a recuperar esse investimento. Então primeira forma de crescer é você investindo e montando unidades próprias. Segunda forma é você pegando um crédito, né? Hoje a gente vê que é difícil, são poucas linhas de crédito com um valor de juros que sejam adequados, que sejam saudáveis para o seu princípio de todo o negócio e normalmente quando se consegue, que não é fácil, tem que ter garantias, deixar bens, normalmente imóveis em garantia. Então se você não tiver esses imóveis para ter garantia, ou mesmo que você tenha, mas você não queira deixar esses imóveis como garantia do seu negócio, que às vezes é a tua casa, então você não quer colocar esse risco, então uma linha de crédito, um financiamento fica bem afastado. Então se você não tem muito dinheiro, se você não tem condições ou interesse em pegar uma linha de crédito, o que mais a gente pode ter? Pode ter alguém que vai investir, isso é muito interessante, eu quero um investidor. Normalmente o investidor ele vai vir com essa visão de que ele é o estrategista, mesmo você sendo o criador do negócio, o operador do negócio, fundador muitas vezes da empresa, ele diz, não, agora eu coloquei dinheiro, eu quero que você toque o negócio e me traga o resultado. Então não resolve muito porque você vai continuar sendo o operador. E temos a expansão através do sistema de franquias, que essa acaba sendo muito adequada para a maioria dos negócios, principalmente micro e pequenos negócios. Como eu tenho, o foco do meu trabalho são empresas de pequeno porte, eu vejo que sim, o franchising é um excelente caminho, porque você cresce, então a gente falou, pô, para sair do operacional eu preciso crescer. Então franquia permite você crescer, mas permite você crescer sem ter que investir um monte de dinheiro, sem ter que pegar dinheiro emprestado, sem ter que buscar um investidor. Por quê? Quem vai fazer o investimento para você crescer são os próprios franqueados. Cada franqueado vai investir na sua unidade para montar e vai ser a pessoa que vai tocar aquela operação. O franqueado que vai estar na operação do seu negócio. Assim você consegue realmente se posicionar de uma forma estratégica, porque daí você está na liderança, na construção da marca, na construção do negócio, das estratégias, das parcerias de produtos, de uma forma capitaneando essa equipe, essa rede de franquias. Então como os franqueados, eles estão colocando dinheiro, eles vão cuidar das operações, você efetivamente consegue crescer e consegue deixar o seu dia a dia da operação da sua unidade. Pô, mas beleza, eu vou ter vários franqueados, mas como que eu vou fazer para sair da operação? Porque com esses franqueados você vai ter aquele crescimento do faturamento, crescimento do teu lucro e assim você vai conseguir efetivamente ter mais resultado financeiro e contratar pessoas para a sua operação. E essa pessoa que vai cuidar da sua operação, ela já vai cuidar da sua operação numa operação que talvez você não tenha hoje, mas com procedimentos, com fluxogramas, com instruções de trabalho, que são coisas que você vai fazer para que você possa entregar para os seus franqueados. Esse é o trabalho da formatação da franquia. Então quando você está formatando a sua empresa para ser uma franquia, você está estruturando para que ela possa ser replicada e está estruturando para que ela possa ser gerenciada por uma outra pessoa, um funcionário, um bom funcionário, em vez de você estar ali no dia a dia do seu negócio. Está vendo? Então veja como naturalmente a gente vai entendendo que para sair da operação eu preciso crescer e o melhor caminho para eu crescer é através do sistema de franquias. Que eu faço as duas coisas ao mesmo tempo que eu estou capitalizando, estou melhorando o resultado financeiro do meu negócio para contratar pessoas qualificadas para me ajudarem na operação, eu também estou organizando, padronizando, tendo processo, tendo instruções de trabalho, fluxos, para que a coisa funcione bem para os franqueados e para as minhas próprias unidades. O que acontece muitas vezes, muitos dos meus clientes e alunos, eles começam a franquear, às vezes tinha três lojas e gosta tanto do modelo de franquias que ele já puxa aquela minha primeira loja agora eu vou vender, era a própria vai se tornar franquia, a segunda também, às vezes as três até. Eu sempre gosto, eu sempre recomendo que fique pelo menos com uma unidade, com uma operação ali para ser teu teste, teu laboratório, tua vitrine, mas não é obrigatório, então tem gente que prefere não, vou vender todos e vou ser exclusivamente um franqueador, também isso é possível. Então, se você gostou, não tinha pensado ainda em franquear o seu negócio, tem mais informações em outros vídeos, eu sempre no Instagram coloco a caixinha de perguntas, então manda suas dúvidas, a gente vai conversando para realmente que você possa expandir, crescer, sair do operacional, do dia a dia do negócio e para o estratégico, que é onde você efetivamente deve estar. Te espero no próximo vídeo. E aí